Olá, no programa de hoje você vai entender direito sobre precatórios. Além da ampla jurisprudência sobre esse tema, vamos abordar também a Emenda Constitucional 113, que altera o regime jurídico dos precatórios, e a Emenda 114, que estabelece o novo regime de pagamento de precatórios, ambas foram promulgadas no finalzinho de 2021. Para quem ainda não sabe, precatórios são ordens de pagamento derivadas de condenação contra um ente público transitado em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso e estão regulamentados pela Constituição Federal no artigo 100. Não é isso mesmo, Tiago Gomidi? É isso mesmo, Fátima Ochoa, e o artigo 100 diz literalmente, os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, farcião exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Só para se ter um pouco de noção, Tiago, sobre a importância desse assunto de hoje, vale destacar que os gastos públicos complicatórios, mas que triplicaram na última década. Segundo dados do Tesouro Nacional, o gasto no orçamento de 2010, por exemplo, era de R$ 26,4 bilhões. No ano passado, passou para R$ 56,4 bilhões e a previsão para este ano de 2022 é de que ultrapasse os R$ 89 bilhões. Para esclarecer esse tema, convidamos Antônio Antunes, pós-graduado em Direito Tributário e em Direito Civil. Concluiu o curso de Constitutional Law pela Yale University. É professor e palestrante de cursos presenciais e online em plataforma de ensino à distância, além de ser autor de vários artigos jurídicos e de e-books sobre direito tributário e societário. Seja muito bem-vindo! Olá, Tiago, olá, Fasma, obrigado pelo convite e também dou o meu olá ao doutor Marco. Como o professor Antônio antecipou, nosso outro convidado é Marco Seral, professor da Universidade Federal do Paraná, doutor e mestre em Direito pela USP, advogado, consultor e autor de diversas obras jurídicas. Professor Marco, muito bem-vindo! Fátima, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Também deixo aí um abraço ao Tiago, ao doutor Antônio Antunes, enfim, com quem vou dividir a bancada virtual. E agradeço o convite para estar aqui falando sobre o precatório, um tema tão complexo, enfim, com tantas mudanças. Espero que o público aproveite. É isso mesmo, doutor Marco. Então, para a gente começar aí o nosso programa, vamos perguntar uma coisa bem básica, né, para quem ainda não entende direito o assunto. Como é formado um precatório? Bom, é muito importante que a gente esclareça as pessoas que nos assistem, seja o profissional, seja o público leigo. Nós temos aqui no Brasil um sistema de pagamento da dívida da Fazenda Pública, que é bastante diferente do que ocorre com o pagamento de uma dívida judicial entre particulares. Entre particulares, a partir da condenação judicial transitada em julgado, e a gente tem até mesmo no Código de Processo Civil uma série de formas de antecipação desse pagamento, enfim, entre particulares o que acontece? A condenação judicial simplesmente determina um pagamento imediato, no prazo de 15 dias, enfim, claro, algumas possibilidades de defesa, mas, em geral, a tendência é que ocorra um pagamento bastante próximo da condenação, enfim, sob pena de penhora, de adjudicação, enfim, uma série de medidas coativas, enfim, bastante céleres, bastante próximas da condenação judicial. Quando se trata da Fazenda Pública, aqui a União, os estados, os municípios, as autarquias, enfim, um conjunto grande de entes de direito público que existem no Brasil, a forma de pagamento da condenação judicial, enfim, ela se dá de uma forma totalmente diferente. Então, nós temos aí, em primeiro lugar, necessidade do trânsito em julgado, com pouquíssimas possibilidades de uma antecipação do cumprimento dessa decisão, enfim, quanto muito medidas liminares, tutelas provisórias, a gente tem um espaço bastante enxuto para um cumprimento provisório, antecipado, dessas decisões judiciais, enfim, Então, o primeiro ponto é o trânsito em julgado dessa decisão, não cabe mais recurso, enfim, normalmente são processos contra a Fazenda Pública que demoram muito tempo em trâmite no Poder Judiciário, enfim, normalmente percorrem aí o STJ, o Supremo, enfim, são temas que normalmente têm essa dinâmica, e a partir do trânsito em julgado dessa decisão, não ocorre o pagamento imediato. Nós temos aí uma segunda etapa, que não é uma etapa judiciária, é uma etapa, enfim, digamos, administrativa, enfim, o tribunal, quando ele trata do precatório, ele não está judicando, ele está praticamente administrando um pagamento, ele é um ordenador de despesas, vamos usar assim essa expressão, e aí não ocorre o pagamento imediato, como acontece entre particulares, a dívida entre particulares, ocorre a chamada expedição do precatório, que é um documento, é uma ordem de pagamento, eu vou colocar aqui em palavras muito coloquiais, sobretudo pensando no público leigo, e aí se espera que o poder público, em algum momento, e conforme várias condições, que eu queria que a gente vá conversar aqui ao longo desta conversa, o poder público acredita os valores referentes aos diversos precatórios, em diversas condições, e só então, só então, quando chega o momento de pagamento do precatório, existe a chamada fila do precatório, só então é que a dívida da fazenda pública é paga. Creio que ficou claro aqui que a gente tem uma forma de pagamento bem diferenciada, projetada no tempo, e bem diferente do que acontece na dívida entre particulares, então creio que, em linhas gerais, é isso. Se eu puder completar, eu acho que para o leigo, para o credor do processo, o autor do processo, para ele entender o que seria o precatório, é justamente a ordem que o juiz expede para que o órgão público pague aquela dívida, e como bem esclareceu o doutor Marco, isso só se dá depois do final do processo, depois que todos os recursos foram interpostos, e discutidos e decididos, né? E esta regra, ela tem uma razão de ser, porque toda despesa de um ente público, toda despesa da fazenda pública, né? Então, do Estado, do município, da União Federal, suas autarquias, elas precisam estar num orçamento, e esse orçamento, ele deve ser aprovado um ano antes. Então, é em razão disto que se determinou, que se regulamentou esta forma diversa de pagamento de dívidas judiciais de entes públicos. E como o professor doutor Marco já falou, já adiantou para a gente, o pagamento demora muito a ser feito, né? Mesmo havendo uma previsão na lei de dois anos, né? Para o pagamento desse precatório. Por que isso acontece, doutor Marco? A propósito, há alguma, entre aspas, punição para o ente público que deixa de arcar com essa obrigação no tempo definido pelo judiciário? Olha, Tiago, o que ocorre aqui é que nós temos prazos legais, enfim, a gente tem aí definição no próprio texto constitucional da duração do tempo de inspeção do precatório, nós temos aí, enfim, esse primeiro enquadramento, uma primeira amarra que se procura colocar ao poder público, o que acontece na prática é que não vem a dotação orçamentária, enfim, vem para alguns tipos de precatório, às vezes não vem para todo tipo de precatório e aí ocorre o atraso, enfim, isso acaba acontecendo na prática, embora o ordenamento jurídico não indique isso, não estabeleça isso. Em termos de punição, se a gente puder considerar dessa forma, o que acontece é a atualização monetária dessas dívidas. Então nós temos aí a súmula vinculante 17, que estabelece a correção dessas dívidas da fazenda pública quando superado o prazo fixado no texto constitucional, da mesma forma o RPV, se ele é atrasado, ele também é corrigido, enfim, então fica algo aí, de certa forma, até conveniente para o poder público, né? Porque a, digamos assim, entre aspas, punição, ela vem na forma de uma simples atualização, né? Então eu creio que é por aí. Além disso, eu acho que é importante esclarecer, até o ano passado, os precatórios da União Federal, eles eram pagos em dia, né? Em decorrência aí dessa majoração que teve com a despesa para o exercício de 2022, que se criou essa emenda que a gente vai comentar mais adiante, né? Mas precatórios federais, eles sempre eram pagos dentro do seu ano de pagamento. O que ocorre de atraso de pagamento de precatórios é mais para precatórios de estados e municípios, né? Que tem, aí eles entram no regime especial que foi criado através de algumas emendas constitucionais que permitiram o atraso desse pagamento e regras de pagamentos diversos da regra regular, da regra normal, né? E aproveitando, né, professor Antônio, há meios legais para se pressionar o ente público a pagar dívidas de precatórios? Uma das medidas que está prevista lá na nossa Constituição Federal, está lá no artigo 78 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, é o pedido de sequestro de verbas do ente devedor, né? Isso está sendo discutido, a sua constitucionalidade está sendo discutida através do tema de repercussão geral 231 no STF, teve início o julgamento ano passado, o relator decidiu pela constitucionalidade, porém ainda não se concluiu esse julgamento. Então, uma das medidas seria o pedido de sequestro do caixa, né, do ente devedor, né? Então, se é o Estado ou o município, o tribunal competente, ele poderia pedir o sequestro dos valores justamente para pagar os precatórios em atraso. E há espécies de precatórios também, correto, professor Marco? Quais seriam eles? Pode explicar isso pra gente? Exatamente, Tiago. Isso é muito importante que a gente também mostre ao público, porque não dá pra falar, digamos, de uma forma geral sobre precatórios. A gente tem diversas situações que são, que existem, enfim, na questão do precatório ou na questão do pagamento das dívidas da fazenda pública. Nós temos aí um primeiro modelo, enfim, uma primeira situação, que é a obrigação de pequeno valor, enfim, eu vou trabalhar conforme as escalas aí de valores, enfim, as obrigações de pequeno valor, enfim, definidas em lei, uma lei específica de cada ente federativo. A União Federal tem um modelo aí de obrigações de pequeno valor fixada em 60 salários mínimos, enfim, que é o, enfim, o cômputo utilizado nos juizados policiais federais, a lei 10.259, então, as condenações de pequeno valor da fazenda pública, que não ultrapassem aí os 60 salários mínimos, hoje por volta de 72 mil reais, nós temos um pagamento feito em 60 dias, então já foge do precatório propriamente, enfim, é uma forma de pagamento de dívidas da fazenda pública, que é quase imediata. Então, a gente tem na advocacia previdenciária, por exemplo, a advocacia relativa à assistência social, nós temos, enfim, um espaço bem interessante dentro dos juizados especiais federais, porque o pagamento ocorre ao fim do processo, é claro, com o trânsito em julgado, esse requisito sempre acontece, nós temos aqui, enfim, esse pagamento em até 60 dias do trânsito em julgado, para dívidas de pequeno valor, algo bem interessante, enfim, sobretudo para aposentados, para segurados, enfim, para assistidos da assistência social. Essa é uma forma de pagamento da dívida pública, não é precatório, é uma construção bem interessante, diferenciada do precatório, então é importante também mencionar para o nosso público. Além disso, nós temos o precatório alimentar, ou alimentício, enfim, de natureza alimentícia, como diz o texto da Constituição, previsto aqui no artigo 100, parágrafo 1º do texto da Constituição. Então, aqui, são condenações da fazenda pública que têm uma natureza alimentar, então são verbas salariais, são aí benefícios previdenciários, são pensões, as suas complementações, enfim, indenizações, a fazenda pública também pode ser condenada em indenizações por morte, por invalidez, enfim, um acidente, enfim, envolvendo um veículo de uma autarquia, de um órgão público, temos essa possibilidade, então esses aqui, eles são chamados de precatórios alimentares, enfim, ou de natureza alimentícia, portanto, eles têm uma prioridade no pagamento. Essa é uma segunda possibilidade, enfim, eles têm uma prioridade em pagamento, que não significa um pagamento imediato, também não é exatamente isso, isso é uma prioridade, vamos dizer assim, uma fila diferenciada, uma fila preferencial, essa é a súmula 655 do Supremo Tribunal Federal. Já temos aqui uma segunda forma de pagamento das dívidas da fazenda pública, muito conectado com esse precatório alimentar, nós temos aqui a previsão do parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição, do texto da Constituição, alguns chamam de precatório preferencial, precatório especialíssimo, hoje tem alguns nomes aí que a doutrina coloca, então a forma de pagamento da dívida pública, das condenações judiciais da fazenda pública, em que ocorre aqui uma preferência especificamente para as pessoas com mais de 60 anos de idade ou portadores de doença grave, enfim, ou pessoas com deficiência, aqui um precatório que se aplica apenas a esse tipo de pessoa, enfim, outras pessoas não têm esse formato aqui, desse precatório diferenciado, e aqui nós temos a possibilidade de um pagamento, enfim, preferencial para aquelas situações que tenham o triplo, alcancem, enfim, o triplo do que é definido como obrigação de pequeno valor, essa que eu acabei de falar, enfim, então, até 180 salários mínimos, no caso da União Federal, nós temos esse precatório pago preferencialmente ao idoso, a pessoa com deficiência, a pessoa portadora de doença grave, enfim, e se permite nesse caso aqui, é a única hipótese em que acontece isso, se permite até o parcelamento, não, a fragmentação do precatório, então se a dívida supere esses 180 salários mínimos, como eu falei, que é o montante para a União Federal, vamos supor que o valor do precatório total seja de 200 salários mínimos, então paga-se preferencialmente 180 salários mínimos e 20 salários mínimos ficam aí, enfim, fragmentados para um precatório, há uma separação desses valores, então é um aspecto importante também, que são os precatórios alimentares preferenciais, e há uma série de nomes que a doutrina e a jurisprudência dão para esses precatórios, né, e tirando esse, né, o precatório de natureza alimentar, inclusive o preferencial, aí nós temos os precatórios de origem comum, enfim, de natureza comum, dívidas tributárias, dívidas relativas a empresas, enfim, os demais precatórios, ou seja, qualquer outro tipo de condenação judicial contra a fazenda pública, né, nós temos aí a discussão sobre questões tributárias, que é especialidade aí do doutor Antônio, questões administrativas, anulação de multas do Cade, enfim, temos inúmeras questões que são multas ambientais, enfim, inúmeras questões que são opostas contra a fazenda pública, temos uma judicialização enorme em toda a justiça federal, estadual, enfim, em linhas gerais é isso, Tiago, são essas aí, esses aí, os modelos, enfim, os formatos de precatório, né, e para a fazenda estadual e para a fazenda municipal, a gente tem aí algumas pequenas diferenças de valores, né, a obrigação de pequeno valor, ela é diferenciada, enfim, a gente tem algumas nuances aí em relação a isso, mas em linhas mestras aqui são os formatos de precatório que nós temos. Falando, então, dessas emendas constitucionais recentemente promulgadas, a 113, 114, professor Antônio Antunes, muito se falou, então, do chamado teto de gastos, explica esse ponto para a gente, por favor. Então, a emenda constitucional, né, as duas emendas constitucionais, a 113 e 114, elas criaram um subteto no teto de gastos, né, então, em 2016, foi criada lá a emenda constitucional dos teto de gastos da União Federal, que estabelece um limite para o gasto da União Federal, né, então, a União Federal, ela tem lá um limite para despesas gerais que ela tem para o ano seguinte, então, todo ano ela edita uma lei orçamentária anual, prevendo o valor total de receitas e de gastos, respeitando essa regra estabelecida lá em 2016, né. Do ano passado para este ano, houve uma majoração significativa do valor de precatórios federais a ser impagos, e a União Federal, né, através lá do Ministério da Fazenda, entendeu que deveria-se criar uma regra para que esse valor, valor que foi acrescido nas despesas, não interferisse no orçamento da União do ano de 2022. Inicialmente foi proposto um parcelamento de precatórios de maior valor, essa proposta era a proposta inicial apresentada pelo Ministério da Fazenda, que depois foi substituída pela, por uma proposta da própria Câmara dos Deputados, que criou um subteto dentro do teto, justamente o teto para gastos com sentenças judiciais, ou seja, com pagamento de precatórios. Então, se estabeleceu, através da emenda constitucional, dessas duas emendas constitucionais, se eu não me engano é a 113 que traz essa previsão, ou a 103 ou a 114, não me recordo, porque ela foi votada em duas etapas, né, era um projeto de emenda constitucional único que foi votado em duas etapas, e se estabeleceu que o valor total de pagamento de precatórios para o exercício de 2022 em diante, até 2026, será limitado ao valor que foi gasto em 2016, corrigido pelo IPCAE. Então, pega-se o valor total que se gastou em 2016, corrige-se pelo IPCAE do período, então você tem esse teto limite para pagamento de precatórios a partir de 2022. deste valor também tem que se abater a previsão total de despesas para pagamento de RPVs, né, então você tem um valor total que engloba tanto pagamento de RPVs quanto de precatórios a partir de 2022, e essa norma vai ficar vigorando até 2026. Houve a alteração também quanto ao prazo de expedição do alvará para pagamento de precatórios, né, eu gostaria então, ainda com o senhor, professor Antônio, explica isso para a gente. A bem da verdade, houve a alteração na data limite para expedir o precatório, né, não houve uma alteração para que seja expedido o alvará de levantamento do valor, né. Então, até a emenda constitucional, as emendas constitucionais 113 e 114, a expedição do precatório para que fosse, esse precatório entrasse no orçamento do ano seguinte, teria que ser expedido até dia 1º de julho do ano. Então, todos os precatórios que forem expedidos de 2 de julho de um ano a 1º de julho do ano seguinte foram para o ano subseguidão, por exemplo, precatórios expedidos até 1º de julho de 2021 entraram para pagamento em 2022. Agora, a partir da emenda constitucional, das duas emendas constitucionais que nós estamos tratando, essa data limite foi para 2 de abril. Então, precatórios expedidos a partir do dia 1º de julho de 2021, até 2 de abril de 2022 entrarão para pagamento em 2023. A partir de abril, se foi expedido algum ofício precatório, até 2 de abril do ano seguinte, 2023, serão, então, incluídos para pagamento em 2024. As mudanças já estão valendo ou há uma data específica para começarem a valer, professor Marco? Já estão valendo, Tiago. Já valem aqui desde 2022 ou a partir de 2022. E eu quero acrescentar aí um ponto em relação à fala do doutor Antônio, que eu creio que essa antecipação da data limite para a expedição do precatório talvez gere uma culturubação apenas nesse ano de 2022. Eu creio que de 2022 para 2023 o Poder Judiciário se adequa a isso, enfim, agora é claro, em 2022 a gente tem aí três meses, enfim, de antecipação do prazo, então é claro que muita gente vai ficar de fora. Eu fui assessor no Poder Judiciário muito tempo antes de me tornar advogado, professor, então acompanhei de perto essas situações. Então as varas correm muito para cumprir esse prazo, para inserir o maior número de precatórios possível. O Poder Judiciário tem um trabalho extremamente sério com relação a esse tópico, mas é claro, três meses de trabalho abreviados agora em 2022, então muita gente certamente fica de fora, o processo judicial tem um tempo para ser cumprido, certificado o trânsito em julgado, prazos, enfim, bastante estendidos em relação à fazenda pública, a forma de intimação e assim por diante. Então é claro que esse ano a gente vai ter aí, digamos assim, um corte, muita gente não será contemplada com o seu precatório expedido para 2023. O prazo é muito curto, a gente já está aí, estamos aqui meados de fevereiro, então é claro que isso vai gerar algum tipo de conturbação nesse trabalho. Mas a partir do ano que vem, a gente tem só, digamos, uma mudança de marcos temporais, eu creio que a partir de 2023 isso se normaliza e aí, enfim, a gente não vai verificar aqui nenhum tipo de prejuízo, se pudermos falar dessa forma, enfim, daí pra frente eu creio que o trabalho se normaliza, o Poder Judiciário se antecipa proporcionalmente, então tudo segue aí um caminho bem tranquilo. Então seria isso, Tiago. Então, professor Antônio, outros anos vão ter o orçamento respectivo afetados também? Provavelmente sim, porque com essa redução em três meses na expedição de precatórios, provavelmente o ano de 2023 terá uma despesa com precatórios menor, eu acredito até para que possam, para que os precatórios de 2022 que não forem pagos em 2022 possam ser pagos juntamente com os precatórios de 2023. Então sim, serão afetados provavelmente em 2023, mas a partir de 2023 aí se normaliza, como o doutor Marcos disse. Professor Antônio, credores de precatório que tiverem dívidas ativas, terão então os precatórios depositados no juízo da execução fiscal após essas emendas constitucionais promulgadas a 113 e 114. Na prática, o que isso representa? Então, essa foi uma alteração, já era uma vontade que vem se estendendo, principalmente da Receita Federal, né? Então, pessoas que tinham dívidas com o fisco, antigamente houve uma emenda constitucional prevendo a compensação, essa emenda constitucional foi julgada inconstitucional pelo STF, e agora, então, se estabeleceu que o valor do precatório que aquela pessoa tem direito, se ela tiver alguma dívida com o mesmo ente da qual ela é credora, esse valor tem que ser depositado não na conta vinculada ao processo que deu origem ao precatório, mas à execução, que é o processo de cobrança daquela dívida ativa, então, o valor será depositado à disposição do juiz que é responsável, o juiz titular da execução fiscal, o juiz responsável pela cobrança judicial da dívida, e ele que decidirá sobre o destino do valor. Provavelmente, ele vai descontar do valor do precatório o valor da dívida, reverter em favor do ente público, e somente autorizar que o credor do precatório saque a diferença que é o saldo remanescente. Eu gostaria de acrescentar um ponto aqui a essa fala do professor Antônio, eu até vejo essa mudança trazida pela emenda constitucional, a 113, até de modo positivo, embora, claro, que vai haver um desconto no precatório, a pessoa vai receber menos, enfim, esse aspecto, obviamente, não é positivo, mas eu creio que tem um aspecto positivo que deve ser ressaltado, e desde a emenda 62-2009, isso já ficava um pouco flagrante, que agora não teremos, vamos dizer assim, uma cobrança, uma compensação automática. Quando você deposita em juízo o valor do precatório, para que se abata de uma dívida tributária, ou uma dívida ativa, enfim, qualquer, o que eu creio que é interessante aqui, que deve ser destacado, é o fato de que a gente vai ter um magistrado, uma magistrada, fazendo esse encontro de contas, não vai ser algo, por exemplo, a cargo da receita. A magistratura vai atuar e vai verificar, inclusive, uma eventual prescrição, uma eventual decadência daquele crédito tributário, enfim, até mesmo uma ilipidez do título, enfim, muitas coisas fazem parte do direito tributário. Então, eu creio que é um ponto, inclusive, bem interessante, eu não vejo aqui como uma forma de cobrança coativa, de cobrança indireta, enfim, para mim até um ponto bem legal, bem interessante, porque sempre a gente vai ter o Poder Judiciário atuando, verificando as contas, enfim, isso permite, inclusive, ao credor que ele empugne, enfim, verifique lá que houve um erro ou não houve, enfim, judicialize isso. Então, a meu ver, até é um ponto bem importante, ele segue bem o devido processo legal, esse aspecto de não haver uma, simplesmente, uma questão contábil, né, que tem um magistrado, uma magistrada vendo essas contas. É porque essa dívida vai ter que ser paga, vai ter que ser tratada em algum momento. Professor Marco, como é que é possível o credor ter conhecimento de que foi burlada a ordem de pagamento dos precatórios? Onde é que pode ser acompanhada essa lista? Esse aspecto é um pouquinho complicado, Tiago, porque, embora os processos judiciais sejam públicos, né, em regra são públicos, aí a gente tem também, e nos sites dos tribunais a gente tem, enfim, uma série de portais e assim por diante, mas os precatórios, eles envolvem valores, né, envolvem, aí, muitas vezes valores altos, aí, pagos aos credores, enfim, empresas, pessoas físicas, servidores públicos, então, há um aspecto de segurança, há um aspecto de publicidade, enfim, nós sabemos que as pessoas são muito assediadas por instituições financeiras, por escritórios, né, que querem, aí, comprar esses precatórios, então, é um dilema, né, então, a gente tem uma certa dificuldade nesse acompanhamento, pelo fato de que, enfim, é importante, né, verificar a fila, verificar se houve, aí, qualquer forma de deturpação na ordem cronológica, mas também temos essas dificuldades, aí, em termos de sigilo processual. Bom, e uma curiosidade, né, que também pode ser a dúvida de muita gente, professor Antônio, como é realizada a habilitação dos sucessores, no caso de morte do credor originário, do precatório? Então, isso é bem interessante, né, que até o próprio Conselho Nacional de Justiça tem a resolução disciplinando que o juiz do processo do precatório, ele decidirá sobre a habilitação dos herdeiros, né, dos sucessores daquele credor, daquele precatório, né. Atualmente, é muito simples, basicamente, deve-se levar ao conhecimento do juiz, do processo, levar, né, ou, então, a pessoa que é herdeira de um precatório, de algum falecido, algum parente falecido, deve procurar o seu advogado, ou advogada do processo, encaminhar toda a documentação que comprove que ele é herdeiro. Então, eventual inventário que foi aberto, os documentos pessoais dos herdeiros, qual que é a parcela que cada herdeiro tem naquele crédito, naquele precatório, de acordo, né, com as regras de sucessão, informar o juízo, e o juiz, então, informará o departamento de precatório, o tribunal, né, existe um departamento de precatórios dentro de cada tribunal, informando sobre os herdeiros que receberão aquele precatório. Inclusive, se, eventualmente, o precatório não foi expedido ainda, então, está em fase de cumprimento de sentença, de liquidação dos valores, e o credor venha a falecer, os seus herdeiros, eles podem pedir que o precatório seja expedido já diretamente em seu nome. E mais uma mudança trazida com as emendas constitucionais 113 e 114 trata de possibilitar o uso de créditos contra a Fazenda Pública de condenações judiciais, sendo precatórios ou não, para quitar dívidas ativas e parcelamentos. Não é isso, professor Marco? Pode explicar um pouco melhor isso aí para a gente? Perfeito, Tiago. Isso é um aspecto bem interessante que vem com a emenda 113, vem com a emenda 114, que é a ampliação das possibilidades de utilização desse crédito, enfim, contra a Fazenda Pública. Então, nós tivemos aí uma sensível ampliação dessas possibilidades. Já havia isso, enfim, uma previsão a respeito disso, é claro, e até por conta disso há um significativo comércio de precatórios, aquisição, sessão, enfim, há um mercado bem aquecido em relação a isso, e dentro da lei, não estou falando nada, enfim, complicado aqui, a própria Constituição permite, e eu creio que, com as mudanças vindas com a emenda constitucional 113, esse mercado talvez até se impulsione, porque a gente ganha, com a emenda 113, uma amplitude muito grande nesse aspecto. Então, a gente avança daquele, digamos assim, o alcance originário desse tema, o alcance mais conhecido desse tema, relativo a débitos tributários, débitos inscritos em dívida ativa, enfim, e agora se avança aqui para a possibilidade da compra de imóveis públicos, de propriedade do mesmo ente, enfim, quando eles forem disponibilizados para a venda, o pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente, enfim, também sempre aqui a ideia do mesmo ente público, se é um precatório federal, você vai discutir isso com a União Federal, se for um precatório estadual com o Estado e assim por diante, é um tema bem aqui necessário, um item bastante necessário, a aquisição, inclusive minoritária, da participação societária quando disponibilizada para a venda do respectivo ente federativo, no caso de empresas públicas, estatais, enfim, e por fim aqui a compra de direitos disponibilizados para a sessão do respectivo ente federativo, inclusive no caso da União, relativos aqui à compra de excedente em óleo e contratos de partilha de petróleo, que também é um tema, enfim, muito importante dentro da economia nacional, eu listei para vocês aqui, enfim, que a gente tinha antes um aspecto mais ligado à dívida tributária, dívidas inscritas em dívida ativa, e agora, enfim, do ponto de vista negocial, do ponto de vista empresarial, um alcance muito maior, na compra de imóveis públicos, participação em sociedades estatais, participação no mercado de petróleo, ou seja, enfim, é um alcance muito maior, e eu creio que isso vai dinamizar a economia, vai ativar bastante a participação nesse campo aí, que é um campo negocial, empresarial, tributário, enfim, um aspecto muito legal, e eu vejo aqui também de um modo muito positivo o saldo da Emenda Constitucional 113. Eu também concordo, eu vou colaborar um pouco, e a gente tem que diferenciar um pouco aí o mercado de precatórios estaduais do federal, porque antigamente a gente conseguia utilizar precatórios estaduais para quitar dívidas ativas, desde que essas dívidas, estaduais e municipais, então não federal, então os precatórios estaduais e municipais, eles poderiam ser utilizados para quitar dívidas ativas desde que essas dívidas estivessem inscritas até março de 2015. Com essa emenda constitucional, não tem mais esse limitador, então eu vou poder usar não só para pagamento de dívidas, mas também de parcelamentos que estão vigentes, e não só no âmbito estadual e municipal, mas também no âmbito federal. Então, por vezes, a gente tem empresas que têm parcelamentos, refis vigentes, e têm discussões judiciais para repetição de indébito, como é o caso da recente decisão do STF, que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS a COFINS. Então, a empresa tem um crédito alto e ela não poderia usar esse crédito para pagar suas dívidas. Hoje, então, ela vai poder usar esse crédito. Além disso, eventualmente, se algum credor não queira esperar o seu recebimento do precatório no ano previsto, então, a gente tem um... Eu tenho aqui, por exemplo, eu, pessoa física, tenho um precatório para receber em 2023, eu posso ceder, como o Dr. Marco explicou, no mercado de precatórios, ceder, vender o meu precatório, vou sofrer um certo deságio, porém, a empresa vai comprar com um deságio esse precatório e também poder utilizar esse crédito para pagar as suas dívidas. Então, isso dinamiza a economia, melhora, permite que pessoas que não têm mais idade, às vezes, não têm saúde para esperar o prazo do precatório, ela pode receber aquele valor que ela tem direito com um certo desconto ao vendê-lo e permite também que empresas quitem suas dívidas com a União Federal e também faz com que a União Federal não tenha o desembolso daquele valor. Então, aquela verba que estava reservada para pagar precatório, ela foi usada para pagamento de uma dívida, então, aquele dinheiro ela pode destinar para pagamento de outro precatório. Então, é bom para todos os lados, para o credor do precatório, para o ente federativo, tanto União, Estado ou Município e também para quem eventualmente deseja utilizar isso para quitar as suas dívidas. Professor Antônio, as emendas constitucionais, elas devem influenciar na jurisprudência vigente, como, por exemplo, na súmula 144 do Superior Tribunal de Justiça e na 655 do Supremo Tribunal Federal que tratam da ordem de pagamento de precatórios e quais os precatórios têm prioridade, então? Então, essas duas essas duas jurisprudências consolidadas, elas basicamente regulamentam o pagamento de precatórios preferenciais e os comuns. A emenda constitucional ou a licitação ela trouxe uma, no meu ponto de vista, uma regulamentação do que já estava previsto no artigo 100, que é a regra que o doutor Marcos explicou no começo da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Então, você tem os precatórios, primeiro os RPVs a serem pagos, depois serão pagos os precatórios alimentares de idosos e doentes graves até 180 salários mínimos, depois os demais precatórios alimentares até 180 salários mínimos, eu estou falando três vezes o valor do RPV, a gente está falando de União Federal, e depois os demais precatórios federais e, por último, os precatórios comuns. Então, eu entendo que esse entendimento jurisprudencial pacificado, ele está em consonância com o que foi estabelecido na emenda constitucional, visto que elas regulamentaram uma forma de pagamento que já estava prevista lá no artigo 100 da Constituição Federal. Eu concordo contigo, viu, doutor Antônio, para mim também é totalmente compatível e a gente pode até considerar, no Brasil a gente tem muito disso, como uma norma de reforço. É engraçado a gente dizer que no direito você tem que ter uma norma de reforço, mas eu, quando vi a emenda 114, eu pensei em algo assim, quase que uma norma de reforço do entendimento do artigo 100, especialmente por essas súmulas que a Fátima apresentou para a gente. E sobre o aumento do alcance da sessão de créditos e a possibilidade do parcelamento das dívidas de municípios em relação às próprias contribuições previdenciárias, como é que ficam essas questões agora, professor Antônio, com as mudanças trazidas pelas emendas 113 e 114? A questão da sessão de créditos, de sessão de precatórios, no meu ponto de vista não houve nenhum tipo de alteração, então é permitido lá pelo artigo 100 da Constituição Federal, tem lá estabelecido que quando eu sou um credor originário, quero ceder o meu crédito para alguém, esse alguém pode comprar esse crédito, comprar esse precatório para fins de compensação ou não, ou até esperar o recebimento daquele valor, aguardar na fila, como muitos fundos de investimento fazem hoje, existe só uma regulamentação no seguinte sentido, de que o comprador, o sessionário, então eu tenho o sedente, que é o que incede o sessionário quem recebe aquele crédito, ele deve informar o juízo do precatório, pedir a substituição da titularidade daquele crédito e também informar o ente devedor, então como isso está previsto lá no artigo 100 e basicamente é isso que ele tem que fazer, se o sessionário quem está comprando o crédito deseja utilizar aquele crédito para quitar dívidas com o ente, com o mesmo ente, tem que ser sempre com o mesmo ente, então se eu estou comprando um precatório do município de São Paulo, eu só vou poder utilizá-lo para pagar dívidas com o município de São Paulo, mesma coisa com o Estado, com a União Federal, eu não vou poder utilizar um precatório, por exemplo, estadual, de um Estado qualquer, Minas Gerais, para pagar uma dívida que eu tenho com o Estado de São Paulo, não posso, tem que ser com o mesmo ente devedor, então se a pessoa que está comprando esse precatório para esse fim, ela poderá então, ela deve respeitar esses procedimentos e depois que fizer a habilitação perante o tribunal, pedir a lá a compensação perante o órgão da Fazenda Pública para qual ela deve. Bem, e foram aprovadas algumas medidas com essas emendas constitucionais 113 e 114, eu cito, por exemplo, as alterações relacionadas a débitos e incidentes sobre o valor de precatórios, você poderia detalhar esse ponto um pouco melhor para a gente, professor Antônio? Na verdade, a única alteração que eu enxerguei ali foi justamente a possibilidade de o precatório ser depositado, a determinação que o precatório seja depositado sobre, na conta vinculada à execução fiscal da dívida ativa. As demais incidências tributárias, elas continuam como eram antes, então, se é um precatório de natureza alimentar que é um rendimento recebido acumuladamente, deverá, então, aquele precatório ter incidência de imposto de renda de acordo com a legislação tributária aplicável. se, por exemplo, é um acréscimo salarial que foi concedido judicialmente e sobre aquele acréscimo de salário de um funcionário público há incidência de contribuição previdenciária, então, também será descontado do valor do precatório o valor devido a título de, se chama de PSS, a Previdência Social do Servidor. Então, basicamente, são essas as regras que determinam a incidência de eventuais de retenção na fonte e eventuais tributos sobre aqueles rendimentos. Então, segue a natureza do precatório, segue a natureza da condenação. Bom, foi alterado o indexador de todas as condenações da fazenda pública independentemente da natureza, não é isso, professor Marcos Serral? Isso mesmo, Fátima. Nós temos no artigo terceiro da emenda 113 uma determinação muito objetiva, enfim, eu creio que até dispensa, enfim, ela é de uma clareza muito grande, enfim, de que dali para frente nós temos a Selic como a forma única de correção, de atualização das dívidas contra a fazenda pública, gera talvez dúvida a expressão, uma única atualização, então, no artigo terceiro da emenda 113 se diz ali que a Selic vai incidir uma única vez no pagamento do precatório, o que talvez possa gerar algum tipo de conflito de interpretação em relação à súmula vinculante 17, que diz que o atraso do precatório gera uma nova atualização, isso não é exatamente um precatório complementar, é uma nova atualização, então, eu creio que possa haver algum tipo de conflito nesse aspecto aqui, mas de resto, se a gente tiver um pagamento do precatório regular dentro do prazo, expedido em certa maneira, pago dentro do prazo fixado pela Constituição, creio que não haverá problemas, creio que não haverá problemas, mas talvez possa, no atraso no pagamento, a gente possa enfrentar algum tipo de conflito com o que o Supremo Tribunal Federal fixou na súmula vinculante 17, é a única preocupação que eu tenho em relação a isso, mas tirando isso, a gente tem aí, enfim, uma substituição do tema 810 do Supremo, ele julgou recentemente essa questão, enfim, de um índice de correção das dívidas da Fazenda Pública, agora substituído pela Selic, e a norma constitucional, ela se sobrepuja a outras interpretações, enfim, daí pra frente, as condenações judiciais da Fazenda Pública terão a Selic como critério de correção, então creio que isso fica bem tranquilo, o único ponto realmente é essa preocupação com esse trecho do artigo 3º, quando se fala em uma única atualização, pode levar a um prejuízo para os credores no caso de um eventual atraso dos precatórios, creio que é isso. Eu concordo, doutor Marco, eu acho que o único ponto sensível é justamente essa questão de utilizar a Selic como correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, que é justamente o que fala a súmula 17, que determina que no caso de mora devem-se de juros moratórios, então talvez isso seja objeto de alguma judicialização e deverá ser decidido depois, mas essa alteração foi clara de que toda condenação contra a fazenda pública, o índice de correção monetária e atualização do capital, aplicação de juros eventuais, será taxa Selic, e isso não é só para condenações contra a União Federal, mas também condenações de estados e municípios, essa regra se aplica para todos os entes federativos. Bom, a gente destacou no começo do programa que segundo dados do Tesouro Nacional, o gasto com precatórios no orçamento público, mas que triplicou na última década e a previsão é de que neste ano de 2022 a dívida ultrapasse os 89 bilhões de reais. É possível estabelecer motivos aparentes ou específicos para tamanho aumento, professor Marco Serau? Olha, Fátima, eu, assim, fico até bem confortável de responder essa pergunta, porque minha tese de doutorado foi justamente sobre judicialização na área previdenciária, então, ainda que tenha um recorte, enfim, judicialização contra a fazenda pública, é um tema que me importa muito, me interessa muito por vários motivos, e aqui, eu creio que é muito importante a gente desmistificar isso para o público quando vê esses valores que são, de fato, astronômicos, 89 bilhões de precatórios para 2022 é uma quantia obviamente grande, obviamente, um orçamento de muito estado, muito município, obviamente, é um valor expressivo, mas isso não vem de um modo gratuito, não é, enfim, usando uma linguagem coloquial, muito longe, enfim, do poder judiciário dando sentença à dor da direita, isso vem dentro de uma situação que é bem característica no Brasil, que é o fato de uma judicialização muito grande de muitas pautas de serviços públicos, de muitas políticas públicas, enfim, que são, às vezes, colocadas sem uma interpretação próxima da lei, próxima da Constituição, na área tributária, na área administrativa, na área previdenciária, e redundam, redundam em condenações da fazenda pública, então, o poder judiciário, ele corrige situações de ilegalidade, de inconstitucionalidade, nós temos no Brasil uma judicialização muito grande de muitos temas, enfim, porque temos um serviço público muito grande também, então, é claro, que a gente vai ter, com o passar dos anos, muitas condenações contra a fazenda pública, redundando em valores de precatório que vão crescendo, naturalmente vão crescendo, então, isso não é uma patologia, isso é um elemento natural do sistema judicial, há o controle judicial de serviços públicos, de políticas públicas, uma interpretação mais correta dada pelo poder judiciário, à luz da Constituição, à luz da legislação, enfim, e esses valores vão crescendo, naturalmente vão crescendo, então, acho que é isso que é o mais importante da gente mostrar ao nosso público que nos ouve, especialmente o público leigo, porque pode se assustar e compreender que isso é um ativismo judicial, que é uma questão indevida, e na realidade, é algo bem dentro do direito, bem dentro do ordenamento jurídico. Professor Antônio Antunes, quais os tipos de honorários advocatícios relativos a precatórios e como que é feito o acerto dessa verba aos advogados? Então, o advogado, o patrono da causa, ele tem direito a receber os honorários contratuais, que são aqueles honorários que ele recebe de acordo com o que ele estabeleceu em contrato com o seu cliente, e também, por força de determinação do Código de Processo Civil, todo o processo que ele ganha, ele tem direito a receber os chamados honorários de sucumbência, os honorários sucumbenciais, que são pagos pelo ente público, no caso, que é o devedor do precatório, em decorrência da sucumbência, em decorrência dele ter perdido o processo. Então, o nosso Conselho Nacional de Justiça, o Conselho CNJ, e também o Conselho da Justiça Federal, ele regulamentou a jurisprudência e também a legislação aplicável, da forma como os advogados podem receber os seus honorários. Então, primeiro, ele estabelece que os honorários de sucumbência, como são verbas devidas diretamente ao advogado, ela pode ser objeto de um ofício, de um pedido de ofício, ou RPV, ou precatório, de acordo com o seu valor, independente da condenação principal. Já, os honorários contratuais, ele pode pedir o destaque do valor que ele tem direito sobre o valor principal, então, ele recebeu lá, ele entrou com uma ação judicial para o seu cliente para concessão de um benefício previdenciário e o valor acumulado que o seu cliente tem a receber é, por exemplo, 200 mil reais e ele estabeleceu com esse cliente um honorário contratual de 30%. Então, ele pode solicitar antes da inscrição do precatório que aqueles 30% sejam destacados do precatório para pagamento dos seus honorários contratuais. será expedido um único ofício precatório com a divisão do valor para pagamento do cliente e dos seus honorários contratuais. Já então, e já o ofício para pagamento dos honorários de sucumbência, ele é um ofício independente cujo único titular, o único credor será o advogado. lembrando que se o precatório, se a condenação seja pagamento em precatório, o honorário contratual será pago como precatório, independentemente do seu valor. Então, se eu tenho uma condenação total de 100 mil reais, será expedido um ofício precatório de 100 mil reais, 30 mil reais destinado ao pagamento dos honorários contratuais e 70 mil reais para o cliente. Então, o honorário contratual segue a natureza do principal. Já o honorário sucumbencial, ele pode ser separado, se for menor do que os 60 salários mínimos na esfera federal, será então um RPV. Bom, é comum a negociação de precatórios, isto é, a compra e a venda de precatórios, já que o credor nem sempre quer esperar 10, 20 anos para receber os valores devidos pelos entes públicos, especialmente os entes municipais, estaduais. Então, quais os cuidados a serem tomados tanto para quem compra quanto para quem vende? Eu gostaria de ouvir a opinião aí de vocês dois, professores Marco Serral e Antônio Antônio. Começando então pelo professor Marco, por favor. Olha, Fátima, eu creio que é importante que a pessoa realmente saiba com quem está negociando, o credor, a pessoa, a empresa, saiba com quem está negociando, se é um escritório de advocacia, se é uma instituição financeira, enfim, porque às vezes aparecem umas ligações, os clientes narram umas ligações estranhas, então, o primeiro ponto é com quem você está negociando e o segundo ponto são os valores, naturalmente haverá um deságio, enfim, haverá um deságio, então, isso tem que ser pensado, os honorários de sucumbência são preservados, então, eu creio que são os principais aspectos para a gente colocar aqui. colaborando, o credor do precatório que estiver vendendo o precatório, ele pode pedir algumas, tomar algumas atitudes primeiro, realmente, indo atrás da melhor proposta, porque o mercado tem um preço médio, porém, existem propostas melhores e propostas não tão boas, então, o primeiro cuidado é procurar a melhor proposta, qual que é o melhor preço que ele vai conseguir na hora de negociar o seu crédito, procurar, lógico, indicações, verificar que se quem está comprando realmente é alguém que trabalha com isso, que compra precatórios, um cuidado que a gente sempre fala, que é praxe de mercado, é verificar com aquela pessoa que está comprando precatórios se o pagamento será no ato da sessão, então, a pessoa geralmente comparece em um cartório, assina um contrato e no mesmo dia o valor é pago para ele, e sempre tem no contrato uma cláusula estabelecendo que o contrato de sessão somente será válido se ele receber o dinheiro pelo qual ele negociou aquele crédito, então, é uma cláusula que a gente chama cláusula resolutória, de que o contrato de sessão, então, a transferência da titularidade daquele crédito só se dá depois da quitação do valor que ele negociou aquele precatório. Já para quem está comprando o precatório, a gente tem que analisar vários aspectos, desde o processo judicial, para verificar se tem algum tipo de nulidade no processo que possa interferir no crédito, então, se tem alguma, por exemplo, alguma tese que está pendente de julgamento que possa interferir no valor do precatório, porque, eventualmente, há juízes que determinam a expedição de precatório com bloqueio, já espeça-se o precatório e aguarda-se o recurso pendente. Então, verificar desde a questão processual e agora, com essas determinações, com essas alterações da emenda constitucional, verificar se o credor, se ele tem alguma dívida, porque, se, eventualmente, ele tem alguma dívida com aquele mesmo cliente que ele é credor, aquele valor não irá mais para o processo do precatório, irá para o processo da dívida ativa, então, quem está comprando tem que tomar esse cuidado, porque ele pode estar comprando e lá na frente não conseguir receber o valor. Essas são os principais cuidados que eu enxergo tanto para o vendedor, para quem está cedendo o precatório, quanto para quem está comprando. Bem, e hoje você entendeu direito sobre precatório. Nós conversamos com o professor e advogado Antônio Antunes, a quem eu agradeço a participação. Eu que agradeço, agradeço pelo convite, agradeço pela colaboração do Marco, foi um prazer conhecê-lo e até a próxima. Nós também agradecemos a participação do professor e advogado Marco Serral, professor, muitíssimo obrigada pela participação. Muito obrigado, Fátima, muito obrigado, Tiago, pela condução brilhante de vocês e também deixo aqui um abraço ao doutor Antônio Antunes, enfim, que tivemos uma dobradinha muito bacana aqui, também foi um prazer conhecê-lo aqui, ainda que virtualmente. É isso, pessoal, vale destacar que o Entender Direito está na programação da TV Justiça, da Rádio Justiça e também no canal do STJ no YouTube e nas plataformas digitais de sua preferência. Até a próxima, tchau, tchau! A gente se encontra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!